E aí, galera, como é que tá? Tudo de boa? Pessoal, nesse vídeo, algumas formas de você conjugar verbos em português, que está correto em português, sendo que em espanhol é um erro muito grave. Não sei se já aconteceu com você também, já aconteceu comigo, ou seja, ainda acontece comigo, de você escrever espanhol e cometer alguns erros por conta do português, ou vice-versa. Tipo, você vai escrever uma palavra e em português você escreve de uma forma, em espanhol é muito parecido, sendo que não leva um acento, ou não sei, é com H e nessa palavra é sem H, então isso enrola muito. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para que quando você esteja no Brasil e escute as pessoas conjugando o verbo dessa forma, para que você saiba que está correto, ok? Não pensar que a pessoa, nossa, como é que falou essa palavra? Ah, tá tudo errado. Vamos fazer algumas frases com essas palavras. Primeira frase, todos os problemas já foram resolvidos. Já foram resolvidos. Qualquer brasileiro que esteja aprendendo espanhol vai chegar no país e falar, todos os problemas já estão resolvidos. E a galera vai olhar assim, tipo, resolvidos? Aí o cara, é... O cara é que em português é resolvido, tá correto. Pelo fato de português e espanhol ter muitas semelhanças, às vezes a gente pensa que é tudo igual, né? Se em português é assim, então em espanhol também é assim. Mas tem esses detalhes que existe em espanhol uma forma que é um pouquinho diferente e a forma correta que você está usando em português é uma forma incorreta, é um erro que as pessoas cometem em espanhol. Então, nossa, é grave. Próxima. Esse projeto já está muito desenvolvido. Já está muito desenvolvido. O carro foi devolvido sem nenhum problema. Eu não tinha nem ideia que ele estava envolvido nisso. Se eu fosse você, eu teria voltado para lá. Se eu fosse você, eu teria voltado para lá. Quando eu cheguei lá, ele já tinha morrido. Já tinha morrido. Ela traduziu o documento completo sem nenhum erro. Fico feliz que você tenha progredido. As provas foram entregues ao diretor do colégio. Foram entregues. Ele produziu muitos vídeos ensinando português. Nossa, mas português é muito parecido com espanhol. É? Então se liga. Vou deixar algumas palavrinhas aí, extras, para que você se dê conta que português e espanhol têm suas semelhanças, mas também têm muitas diferenças. Se você quiser procurar as semelhanças, você vai encontrar várias. E se você quiser procurar as diferenças, também. Então, se liga nessas palavras. Desbotar, calejar, mofar, vasculhar, constranger, espreguiçar, encucar, peitar, ofegar e arejar. Eu acredito que essas palavras você não consegue relacioná-las com uma palavra em espanhol. E se você conseguir, é muito provável que essa palavra não significa a mesma coisa. Mas não é só isso. Se liga nesse detalhe. Sapato, em português, com S, estava, com V. E na verdade, eu não sei o que acontece com a galera que fala espanhol, mas isso enrola muito nós que falamos português. Porque estava e estive, em português, é com V. Mas em espanhol, é estava, com B de bola, e estuve, com V de vinho. Mas por que não usar o B de bola, ou seja... Proibido sem H, ok? Proibido, não tem H. Erro, não errou. É um erro. Aconteceu um erro no sistema. Harmonia com H. É isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro esses detalhes em português. Se você não sabe o significado das palavras que eu mencionei, procure o significado aí na internet, ok? Veja se você consegue encontrar a definição dessas palavras. E claro, fazer frases com essas palavras, para que você possa colocá-las no contexto e que isso seja mais interiorizado na sua mente, ok? E aí sim, você vai ter vocabulário ativo. Porque é muito diferente quando você tem um vocabulário passivo, que é aquele vocabulário que você escuta, você sabe o que significa, mas você nunca usa. Então a ideia é que você vocalize, que você use as palavras no dia a dia, beleza? Ok então, brigadão por ficar até o final do vídeo. E claro, se você gostou do material, se você está aprendendo, recomende o material, ok? Quero ver seu comentário aqui embaixo, se você aprendeu alguma coisa. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu!